Ensino Secundário Geral Sabica Besiculit, menos professor, onde dificulta o processo de aprendizagem. Diretora Ensino Secundário Geral Sabica Besiculit, Adelino da Cruz Ateten, da da unha processo de aprendizagem, a função de hoje, também professor voluntário no contratado para Hanoring, também o contrato FON. Tamba sala de aula Hamuto Cronolo Resinrua, no professor permanente Cronolo, significa que o controle estudante será difícil ter. Eu uso professor permanente Cronolo, agora já está. Onde está o trabalho de 24 horas, onde está o trabalho de Hanoring. Então, eu preciso de professores Cronolo, para o trabalho de Hanoring. Então, eu tenho professores de Hanoring. Eu tenho que fazer isso, mas não é impacto muito. Cronolo, que é biologia, matemática, inglês, sociologia, o que é o trabalho de educação. Cronolo, que é o trabalho de lhe, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer isso. Administrador posto atular, Emanuel do Rosário, sente triste, também o governo da União, que estende o contrato para o professor contratado, o que foi impacto para o processo de aprendizagem. O governo agora começa a parar na máquina do Estado, para o desenvolvimento, matemática. Estudante Armindo Amaral, do subministério da Educação, resolve o problema, o que prejudica o estudante Cira e o processo de aprendizagem. E o professor permanente Ruan Nulu não contratado Cira ou do subministério. E o professor permanente que necessarily